Simbora senhores para mais um episódio de Papo Longo aqui no Guitarra com Cerveja Caso você não saiba ainda, o quadro Papo Longo é aquele dia em que eu respondo comentários de vocês Mas comentários novos feitos nos vídeos mais antigos do canal Ou seja, sempre que você deixar comentários em vídeos com mais de uma semana que já tenha sido postado A gente encaixa aqui nesse quadro quando o comentário for pertinente Eu vou falar aqui de assunto vazio, não tenho que falar de coisas que a gente possa realmente puxar assunto Sempre que você quiser participar desse quadro, basta você deixar os seus comentários nesses vídeos mais antigos Preferencialmente vídeos bem mais antigos, vídeos de um ano atrás, vídeos de dois anos atrás, entendeu? Porque aí a gente traz de volta assuntos aqui para o canal e fica bem mais legal, né? A conversa fica bem mais interessante porque a gente traz assuntos que a gente não tem abordado mais pelo canal E reaviva isso aí, perfeito? Bom, hoje a gente vai falar, por exemplo, a respeito dos pedais Blues Breaker Os dois tipos, a gente vai falar aqui a respeito da Tonant, a gente vai falar a respeito da Dolphin Claro, comentários de vocês que surgiram a partir desses vídeos, né? Então, sempre que o assunto como um todo lhe interessar Vale a pena você dar uma caçada no próprio vídeo original de onde surgiram esses comentários Para você ver o assunto inteiro lá, que é bem legal geralmente Bom, esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja Por aqui a gente fala de guitarra pelo ponto de vista de quem toca Blues Se você curte Blues, você toca Blues, bicho, assina o canal aqui É legal, é bacana, faz parte aqui dessa comunidade com a gente Fica mais legal assim porque você passa a receber todas as notificações importantes, pelo menos, né? E a conversa flui melhor, tá? Vamos embora Também eu quero lembrar a vocês que o Guitarra com Cerveja é patrocinado por vocês Cada vez que vocês adquirem os e-books de curadoria de repertório aqui do Guitarra com Cerveja Vocês estão apoiando o Guitarra com Cerveja E veja, sem precisar participar nem de clube de canais Sem precisar participar de um apoia-se, né? Sem precisar nem gostar do canal Vai que você nem gosta do canal, mas você acha interessante o material 16,70 cada um Cada e-book, que é um preço já abaixo de mercado, né? E sempre que você adquire esses e-books, você está sim apoiando o Guitarra com Cerveja Os e-books, pra quem não sabe do que se trata, são um material em PDF Direcionado a você que quer referências sobre o que é que você tem que tirar Pra você aprender Blues Pra você que está buscando um roteiro de estudos Pra você que quer aprender a tocar Blues Tirando músicas Então, cada e-book desses traz 70 músicas que eu seleciono Explico porque eu coloquei ele nessa seleção Te dou um contexto, né? De quando essa música foi gravada Por quem, como é que era a historinha Mais ou menos daquilo Te dou também o contexto musical, muitas vezes Te dou um link pra você aprender a tocar essa música Por um tutorial Que eu pesquiso pelo próprio YouTube Já te dou o tutorial certinho pra você tirar aquela música Também te dou o link, já dá a letra da música Tá bom? Ou seja, é um material de curadoria De coisas que já existem Que já estão aí pela internet Mas que dá um trabalho danado juntar tudo isso E tente fazer que você vai ver o trabalho que dá E aí você adquire esse material por um preço bem legal 16,70, né? E ao mesmo tempo apoia a guitarra com cerveja E vê que mais legal ainda Se você adquirir um pacote com vários e-books Porque você consegue deixar o valor de cada e-book ainda menor Fica pouco acima de 10 reais cada e-book Quando você adquire um pacote E puxa, é material pra caramba Então, dá uma sacada O link pra lojinha do guitarra com cerveja Fica aqui na descrição do vídeo Às vezes eu coloco também no primeiro comentário É só você abrir a descrição do vídeo Ou abrir os comentários Vai estar lá Se não tiver nos comentários Está na descrição do vídeo Abrir a descrição do vídeo Chega ali, você vai ter uma setinha Você clica assim Abre a descrição do vídeo E lá está o seu link Para a lojinha do guitarra com cerveja E qualquer dúvida que você tenha por lá Você entra em contato comigo direto Pelo e-mail que eu divulgo por lá Como chave de Pix Tanto você pode comprar Via Pix Como você pode comprar também Usando o seu cartão de débito ou crédito Através do Paypal Não tem que ter conta do Paypal Tá certo? Basta você clicar no botão Pagar com cartão de crédito ou débito O botão preto Não é o amarelo Eu sempre digo isso porque Muitas dúvidas chegam pra mim nesse sentido Tá bom? Aí chega por lá Que vai dar tudo certo Qualquer dúvida Ainda assim Estaria à disposição Vamos embora? E o download é imediato Tá bom? E quem já está acompanhando há muito tempo Não se esqueça Temos lá ainda Também e-book em pré-venda Que está muito atrasado Mas esse mês estamos resolvendo tudo Dessa questão das pré-vendas Como também estamos resolvendo Vai entrar coisa nova Vai entrar Vocês vão curtir Vamos simbora Bom, começando aqui então Com o comentário do Daniel Por Deus É... No vídeo do qual Eu falo Daquela coisa do Bruce Breaker Qual a história do Bruce Breaker, cara? Pra quem não está acompanhando, né? O Bruce Breaker é um pedal clássico Lançado pela Marshall Em teoria Seria um simulador Do timbre Do... Do seu amplificador JTM45 Chamado Bruce Breaker Porque foi o amplificador Que o Eric Clapton Usou pra gravar Com John Mayle And The Bruce Breakers E é um timbre realmente clássico Existem vários vídeos Pela internet Bem antigos até Em que as pessoas Realmente demonstram Que ele consegue chegar Num timbre bem Aceitável Ele chega num timbre Bem na linha Realmente do que o Bruce Breaker Amplificador Consegue fazer Mas é um pedal De um outro tempo E ele nem fez Tanto sucesso Na época assim Só que agora Ele ficou raipado Agora de um tempo pra cá, né? Porque foi utilizado Pelo John Mayer Não o John Mayer Falando o John Mayer agora Foi utilizado o pedal Pra gravar o seu álbum Né? E os timbres Que todo mundo quer imitar Foram feitos com Esse pedal Junto com Um dumbbell Um amplificador Que eu acho que é o que pesa mais Nessa questão aí, tá? Então Vamos embora, né? Esse é o assunto Daniel, por Deus Já tive o Bruce Breaker 2 É um ótimo pedal mesmo Teria novamente Até Mas hoje Vamos ler de novo Vamos lá Já tive o Bruce Breaker 2 É um ótimo pedal mesmo Teria novamente Mas hoje Em dia Tem umas cópias De pedais de boutique Baseados no blues Tipo da Demon FX Que é baseado no Prince of Tone The Analog Man Legal, Daniel Pontoação Que ajuda pra caramba, viu? Pra gente saber O que você tá dizendo Mas entendi Perfeitamente, tá? Então Sim O Bruce Breaker 2 É uma coisa Assim que Muita gente Não curtiu Porque de fato O Bruce Breaker 2 É um pedal Que tem Algumas diferenças Pra o Bruce Breaker 1 Tá? Pra quem não sabe O Bruce Breaker 1 Foi lançado lá Por 90 e pouco Lá E aí O Bruce Breaker 2 Foi lançado em 2000 e pouco Então 10 anos depois Tem outra carcaça Acima de tudo O circuito Ele segue a mesma tendência Seria como se fosse Um clone do próprio pedal deles Só que é um clone Mais esquentado E com mais recursos Eu acho importante Chamar a atenção Inclusive Pra o que o Daniel Disso aqui As pessoas hoje em dia Hoje em dia não Isso é uma característica Do próprio ser humano A gente ouve muito O que a gente vê Perfeito? Então Quando as pessoas falam Que o Bruce Breaker 2 Não é a mesma coisa Não é tão bom Quanto o Bruce Breaker 1 É porque ela não está vendo ali O mesmo pedal clássico Que ficou clássico Que ficou marcado A partir desses timbres Do John Mayer Ela está vendo Outra carcaça Um outro pedal Então é claro Que não é o mesmo pedal Mas a linha do timbre É o mesmo É um timbre Que você consegue regular Pra ter o mesmo timbre Do Bruce Breaker 1 Se você esquecer um pouco O que você está vendo E começar a ouvir Você vai conseguir regular Eu não conheço tanto Da história do Bruce Breaker 2 Mas pelo que eu entendo A própria Marshall Lançou um Bruce Breaker 2 Amplificador Que também tem Algumas diferenças Por primeiro Aliás O próprio amplificador Bruce Breaker Ele sofreu Inúmeras diferenças Inúmeras modificações Desde que ele foi lançado Inclusive O que o próprio AirClap utilizou Não é o mesmo Que você poderia Comprar na loja Na época E assim A coisa vai indo Claro Quando a gente fala Do pedal A ideia Claramente Foi de copiar O timbre Que o AirClap conseguiu Com o JTM45 Por isso É o Bruce Breaker E não o JTM45 Porque especialmente Relativo Aquele amplificador Aquelas gravações O Bruce Breaker 2 Ele já segue Um pouco Do que foi Essa modificação Um amplificador Um pouco mais moderno Com um pouco mais de ganho Porque isso passou A ser uma necessidade Passou a ser Uma demanda Do cliente Desse tipo de pedal Quando você Quando foi lançado O Bruce Breaker 2 As pessoas não queriam Comprar um overdrive Levinho Que quase não faz nada Eu ouvi muito isso Eu nem era guitarrista Naquele momento ali Mas eu ouvi muito As pessoas dizendo Puxa Muito levinho Nem Nem compensa O resultado E tal Então As pessoas vão Vão atrás De pedais Que dão uma distorção Um pouco mais pesada É isso que acontece Esses pedais Que o Daniel citou aqui São pedais legais Eu também Amplio um pouquinho Isso que eu falei Que as pessoas Ouvem aquilo Que elas veem Porque eu estou vendo Inúmeros pedais Ditos de boutique Que muitas vezes Até nem são Alguns a gente pode Considerar sim Que são realmente Feitos a mão Que são realmente Feitos com componentes Mais caros Então são pedais Que você vai sentir Alguma diferença Sonora realmente A maioria Que a gente vê Desses de preço Mais baixo Nem são Muitas vezes São construídos Com peças Genéricas Também Muitas vezes Com circuitos Prontos Eu não estou falando Que é o caso Desse pedal citado aqui Mas uma coisa Que me chama a atenção Para todo esse mercado Quando a gente vai ver Os pedais É que geralmente As pessoas estão Vindo aquilo Que elas veem Você compra Hoje em dia Pedais muito bonitos Muito artesanais Sim na coisa Da construção Da carcaça Dos desenhinhos Das cores Dos nomes Das luzinhas Utilizados Mas você Muitas vezes Não vê tanta diferença Para um pedal Mais baratinho Como um pedal Da Moore Por exemplo É um pedal De boa qualidade Feito De maneira mais barata Feito de maneira Mais profissional Também pode ser Um bom pedal Apesar de muitas vezes Não ser assim Tão bonito É interessante Que a própria Behringer Ela descobriu A maneira De se utilizar Desse mercado Criou aquela A segunda marca deles Que é a TC Electronics E começou a fazer Os pedais Mais bonitos Também Que são os mesmos Basicamente baseados No que eles já tinham Lá de circuito Da própria Behringer Que são bons pedais Em última análise Mas as pessoas Não usam os pedais Da Behringer Porque eles são feios Não são tão legais Assim como hoje em dia Tem gente dizendo Que os pedais Da Boss Não são tão bons Porque eles não são Tão bonitos Quanto os novos pedais Que estão surgindo aí Então prestem um pouco De atenção nisso Para não gastar mais Do que vocês precisam E enfim Ouçam mais do que Vejam os pedais Mas isso é um comentário Nada a ver com o que O próprio Daniel Falou aqui Tá Daniel Desculpa Até ter emendado Porque me vem em mente Isso Quando você citou aqui No caso Demon FX Tá Que eu mal conheço Assim De usar os pedais Então eu não estou Me referindo a eles Mas a todo O universo Que existe em volta Disso aí Então prestem atenção Nesse detalhe Vamos lá Aqui no vídeo Que eu falei Das 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 séries De Fender Telecaster Foi no vídeo Do domingo passado Em que eu falei A respeito De quais são As diferenças Entre as várias séries Que a Fender Usa para lançar As suas Telecasters Quais são O que significa Cada série Se ela é player Se ela é professional E por aí vai O Breno Mendes Falou o seguinte Rico Fala agora Dos modelos De extrato Da Fender Com suas séries E diferenças Um abraço Breno Veja Eu posso Até enganar vocês Fazer aqui O vídeo Só com extratos Mas De fato As séries Elas se referem Tanto às extratos Quanto às Telecasters Tá As mesmas Diferenças Que você vai ver Ali De uma série Para outra Nas teles Você vai ver De uma série Para outra Nas extratos As séries Elas já englobam Tanto As guitarras Pelo menos As extratos E as E as Telecasters Algumas também Já entram aí A Jazzmaster Já entra por exemplo Série Vintera Você vai ver Todos os modelos Dentro da série Vintera Você tem a série Enfim 90 Então você tem também Guitarras da série 90 Que são offset Você tem guitarras A série Ela tem toda A grade De guitarras Da Fender Geralmente Então Tudo aquilo Que eu falei Nesse vídeo Relativo As nove Séries Na verdade São mais do que nove Eu escolhi nove Para falar Porque senão Ficaria coisa demais Tudo que está Relativo ali Em relação Às Telecasters Você pode também Usar Você pode imaginar Que muda do mesmo Jeito Para as extratos Tá bom Não é necessário Eu fazer outro vídeo Sobre isso Que também Não impede Que futuramente Eu faça Tá Vamos lá O assunto Nunca acaba Mesmo Temos aqui Um comentário Naquele vídeo Que fala sobre A tonante Que está voltando Para o mercado E continua Gerando comentários Aqui É legal Para quem não viu Ainda Esse vídeo E outros Que eu fiz Aqui no canal A respeito Da tonante Tem até Um guitar talk Ou seja Tem uma conversa Que eu tive Com as pessoas Responsáveis Por essa volta Da tonante Explicando O que eles querem Fazer Qual é A história Deles E tal E tem também Um vídeo No qual Eu coloquei As minhas impressões A respeito Do que seria Essa volta E Bom São dois assuntos Muito interessantes Para a gente Que curtiu ali Anos 80 Anos 70 Para quem teve Uma tonante E a gente adora Odiar as tonantes São guitarras Muito ruins Mas que fizeram Parte da nossa história É aquele carinho Que a gente tem Com aquela primeira garota Que a gente conheceu Ali Na casa dos amigos Enfim Que a gente começou Nossa vida ali Não necessariamente Com a paixão Da sua vida Mas você tem Aquela lembrança interessante Então Temos aqui O cabeça discos Falando o seguinte Só vai dar certo Se eles fizerem Essas guitarras Comemorativas Tinha que fazer Guitarras novas Inspiradas Nos modelos antigos Pode ser Modelos diferentes Para não Encarecer muito O projeto Pode ser Madeiras diferentes Para não encarecer Muito o projeto Mas tem que ter A chavinha De captadores As cores Dos braços O desenho da mão O logo da marca antiga É Eu também penso assim Cabeça Eu acho que Eles vão saber Gerenciar Isso Pelo que eu Conversei Com William e o Matheus Que não são Uma dupla Sertaneja Um é o diretor Da empresa O outro é o diretor Do projeto Pelo que eu Conversei com eles Aqui no vídeo Eles estão sabendo O que eles estão Fazendo nesse sentido Eles querem Realmente fazer Uma homenagem A esses modelos Eles entendem A importância disso Entendem que É um grande filão Mas eles também Estão entendendo Que independente Desse filão Que vai atender Um grupo de pessoas Específico Eles tem também O filão De simplesmente Vender guitarras Genéricas Essas guitarras Que todo mundo Vende vindas da China Modelo extrato Modelo telecastro Porque é uma demanda De mercado também Eles já tem Um mercado Para o qual Eles já distribuíam Outros instrumentos musicais Então é mais ou menos Um mercado que eles Dominam nessa questão Dominam que eu falo Não é que eles são os maiores Mas eles tem o domínio Eles tem o know-how Esse seria o termo mais correto Desse campo De de repente Distribuir Um instrumento genérico Que para eles Funciona também Então eu acho Que é uma coisa interessante É uma coisa Que vai dar certo Mas eu Penso isso aí Tem que ser Uma Como é que fala O mercado dessas guitarras Em homenagem Às guitarras originais Ele é imenso Ele é muito grande Se souberem trabalhar Se souberem chegar Nas pessoas certas E eu acho que eles Estão fazendo isso Direitinho Eu não sei se vai ser Alguma coisa Que vai chamar a atenção Da galera mais Muito preocupada Com marca E tudo mais Mas com certeza Tem um mercado Da galera mais velha Que viveu Autonante E tudo mais Que gostaria de ter Uma guitarra Com aquele design Antigo E tudo mais Mas com a guitarra Que tocasse melhor Então apesar Da homenagem Seria interessante Eles fazerem também Uma coisa melhor Que eu acho Que está dentro Das perspectivas deles Tá bom Vamos lá O Leandro Age Ele deixou um comentário Aqui no vídeo Que eu falei Das guitarras Dolphin Tentei esclarecer Um pouco ali Do que era A marca Dolphin Existe bastante Lenda A respeito da Dolphin Como se ela fosse Realmente uma guitarra Excepcional E deixaram de fazer Boas guitarras no Brasil Quando acabou Não é bem isso aí Eu achei Que seria interessante Deixar claro isso Porque são lendas De fórum de guitarra Tá bom Então o Leandro E que eu digo isso Olha Eu sei que tem gente Que quer se matar Quando eu falo Que as guitarras Nacionais Antigas Não são boas Porque não são mesmo A gente precisa Jogar a real Quanto a isso A gente pode gostar Delas sim Por questões afetivas Mas eram guitarras De um tempo Que realmente Não existia Qualidade Não tinha know-how Pra isso aqui no Brasil Tá Não é nem que eles Não quisessem fazer A ideia era fazer Uma boa guitarra Mas faltava realmente Know-how nesse canto O Leandro Age Fala o seguinte Meu primeiro contrabaixo Foi um Dolphin De escala curta Depois tive Mais dois Da Da Dolphin Também? Será? Bom Baixo de escala curta Tem quem goste Naquela linha Rickenbacker Mas é uma coisa Bem específica É uma coisa Realmente Pra quem toca Uma Podemos pensar No Motorhead Porque é aquela pegada De um baixo Pra quem quer Solar Provavelmente por aí O baixo Mesmo Pra você tocar É bom Que ele tenha Uma escala Mais larguinha Porque vai te dar Condição De você Exercer Sua técnica Adequadamente Mas legal Proeza 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 Com o baixo A Débora B Aqui em outro Vídeo de papo rápido Que eu falei Sobre Tajima 805 Ela falou Aqui o seguinte Falando da personalização Dos itens Já comprei De fábricas Chinesas E elas personalizam A partir de um volume De compras Muito altos Se eles fazem 4 mil guitarras Por ano E mantém Um estoque De ativos Baixo Pra não onerar O custo operacional Pode ser um mau negócio Mesmo A personalização De ferragens Daí você entende Como marcas grandes Ganham De menores Em acabamento Pelos volumes Exemplo SX Sim Eu Não me lembro Exatamente Qual foi o assunto Que eu chamei Em relação A esse seu comentário Tá Mas Isso que você está dizendo É fato Quer dizer Quando você Quer baixar custos Você tem que manter Uma produção Que se repete muito Porque aí você faz Uma compra grande De ferragens Você faz Uma compra grande Daquela mesma madeira Você faz A questão Da linha de produção O quanto mais repetitiva Ela for Também Menos ela custa Porque ela ganha rapidez Ela ganha em manutenção Cara É assim Você quer baixar custos É fazer o mesmo instrumento Na maior quantidade possível Começou a picar Começou a fazer menos Já começa a ficar mais caro Então Essa é a lógica Que as grandes marcas Começam a fazer É aí que elas conseguem Ganhar no preço Para ela conseguir Ter uma ferragem Um pouquinho melhor Ela precisa ter Uma produção muito grande Realmente E comprar um lote Muito grande De ferragens Tá Agora Uma outra solução Que eu sempre vejo Claro Que isso Já mexe O preço Não fica tão alto Tão mais baixo O O problema De algumas Lógicas Vamos chamar De lógica Administrativas Ou comerciais Quando a gente Fala de algumas marcas De médio porte Incomoda Porque é o seguinte Claro que se você Vai mandar fazer A guitarra inteira Na China E você fala Não Eu não quero Que venha com essas Ferragens Por exemplo Tá O custo dessa Ferragem Para colocar Nessa guitarra Ela é tão baixo Tão baixo Que não vale a pena Vale a pena Manda com a ferragem Mas Uma Dependendo da Quantidade Que você vai querer Talvez Valesse a pena Para algumas marcas Investirem Numa compra Num lote maior De ferragem Acho até que a Tajima Fez isso Mas Compensa você Fazer uma compra Grande de ferragens De uma fábrica boa E você faz Um grande lote E aí você consegue Um preço bom também E você compra As guitarras Da fábrica chinesa Só o corpo E aí você coloca Depois Agora É o que eu disse A diferença de preço Que vai acontecer Quando você tira A ferragem De um lote de guitarras Ela é muito baixo É baixo em nível De não compensar Você dizer Puxa vai tirar É capaz até Da fábrica De cobrar Para tirar Porque já está Na linha de produção Deles ali Entendeu Mas seria Uma lógica interessante Porque Ela aumentaria Um pouco O preço final Mas digo O preço final Do próprio produto Então Se a guitarra Que fosse feita Ela por 30 dólares Ela passasse A chegar Por 29,50 dólares Beleza É você Conseguisse Colocar As suas Ferragens Aqui Com mais Uns 15 dólares Ou até mais Que fosse 30 dólares Sei lá Você fala Puxa Aumentou 100% O custo É só que O custo Desse instrumento Dentro de toda A cadeia Você ainda vai ter Ali O custo De transporte Você tem o custo Das taxas Você tem também O quanto Que você vai colocar De margem De lucro Porque tem os custos Locais Do recebimento Do material Controlo de qualidade Tem um monte De coisa aí Tá Então Acaba que Esse custo Do instrumento Ele é aumentado 100% Mas no pacote Não é muito Entendeu É alguma coisa Que a fábrica Poderia facilmente Se não Encampasse Esse custo Como Perda mesmo De lucro Para ganhar Em Qualidade Ganhar Em nome Ganhar Em marca Ganhar Vender Mais Por causa Disso Ganhar Na quantidade No final Mas é uma coisa Difícil É uma lógica Que não se aplica Muito A cabeça Do empresário Brasileiro O empresário Brasileiro Ele cresceu Numa lógica Louca É uma lógica Difícil Eu falo O empresário Eu sei Que claro Que existem Pessoas Com mais Visão Mas na maioria Dos casos Não tem E eu não Falo que o empresário Brasileiro Tem que ser Um cara Que perde Dinheiro Não Tem que ser Um cara Que ganha Porque esses caras Nos Estados Unidos Ganham muito dinheiro Pensando assim Muitas vezes Ele separa muito bem Se ele vai entregar Um instrumento Ruim Ele sabe Que é ruim Ele vai posicionar Eu falo Instrumento Não necessariamente Porque hoje em dia Não tem mais mercado Para instrumento ruim Mas vamos supor Um produto qualquer Que você vai entregar Ele é um produto De baixo custo Então aquilo é Trabalhado com baixo custo Em todas as etapas E vai ser vendido Muito barato O Brasil tem uma loja Que é a lógica Da boutiqueira Tá A dona de boutique Que é uma coisa Que eu vi muito Assim Que vai Viaja para uma cidade Da Toritama Aí compra um monte De roupa bem barata Escolhe direitinho A roupa mais bonitinha Tudo mais Bota na loja Bota a marca dela Como se fosse Uma roupa cara E vende Porque as pessoas Não tem informação disso E aí ganha muito dinheiro Com isso A lógica dos empresários Brasileiros Quando compram Da China É muito parecida Muitas vezes o cara Tá comprando uma coisa De baixo custo Tá pagando muito pouco E ele vê isso Como vantagem Pra ele Porque ele pode Ganhar em cima disso Então ele bota um preço E ele vai ganhar No lucrão Né E funciona Porque não tem concorrência Concorrência que é Muito pequena Perto por exemplo Dos Estados Unidos Né Então é isso aí Que acontece Não tô dizendo Que é todos os casos Eu tô dizendo Que quando Isso Não acontece Dessa maneira A gente tem Alguns casos De sucesso Eu acho que a SX Faz um pouco Parte disso Né Que foi uma marca Foi talvez A primeira Que chegou aqui Trazendo esse conceito Olha Ela faz barato E ela vende barato Né E aí Isso mexeu bastante Com o mercado Claro que o barato Quando chega aqui no Brasil Já não é tão barato Também viu Porque Lembre-se que no meio Do caminho Tem um empresário Brasileiro trabalhando Né Com todo respeito Eu entendo Porque Tudo tem justificativa Certo Todo mundo Quando faz alguma coisa Tem as suas justificativas Então Não vamos entrar nesse mérito É só uma Dividindo com vocês A visão E também não confundam Essa minha visão Com aquela visão barata De que o empresário Brasileiro Só quer lucro Não é isso Não é isso É falta De conhecimento De como funciona Esse mercado É falta De conhecimento De prático De ver As pessoas fazendo Essa mesma coisa Nos Estados Unidos Como é que a coisa É diferente Entendeu Então o cara Repete aquilo Que ele viu Vê aquilo que dá certo E como dá certo Para ele Por causa da falta De concorrência No final das contas Está tudo certo Até que entre alguém Fazendo diferente Ganha esse mercado E aí A pessoa fica A lamber Os dedos Né Bom Como dizia um amigo meu Fica a lamber navios Adriano Velten Barcelos Deixou aqui um comentário Num vídeo antigo No qual eu falo No qual eu falo De 5 Squires Para tocar blues Adriano Falou o seguinte Opa Antes de tudo Parabéns pelo canal Valeu Adriano Sou iniciante na guitarra E andei procurando Por alguns Por algum review Da Squire Classic Vibe 70 Pois Estava em negociação Para comprar essa guitarra E depois De ver seu vídeo Acabei Adquirindo esse modelo Peguei de segunda mão Mas está muito bem cuidada Inclusive O antigo dono Fez um trabalho De relicado nela No começo Achei um pouco difícil De acertar Alguém fazer aquilo De aceitar Alguém fazer aquilo Em uma pintura Sunburst Tão bonita Mas com o tempo Até estou me acostumando E gostando A sonoridade Então nem se fala A minha deve ser as primeiras Pois veio Com o captador Duncan Design Até comprei Um escudo novo E knobs De volume E tone Enfim Estou muito satisfeito Com minha primeira guitarra Agora é só estudar E praticar Grande abraço É isso aí cara Já começou bem Para a primeira guitarra Uma Classic Vibe Está muito boa Tá bom É uma guitarra De entrada Sim Mas é uma guitarra De entrada Muito legal Já bem caprichada E como eu sempre digo Vou repetir As guitarras de entrada Hoje em dia Elas são muito boas Inclusive as bem mais baratinhas Que a Classic Vibe A Classic Vibe Nem chega a ser uma exceção Nesse caso Mas é uma guitarra Muito bem Cuidada Que mudou o mercado Também A gente pode dizer isso Porque quando elas chegaram A realidade de mercado Não era tanto Quanto está agora E elas vieram Apresentando uma qualidade Que realmente Fez nome Nisso hoje em dia Você vê que Muitas guitarras Mais baratas Também são Muito boas E tão boas quanto Mas você está começando Muito bem já Uma Classic Vibe É uma boa guitarra Para você começar E você pode usar Para a vida toda Na verdade Só é você cuidando E regulando direitinho Ver se precisa trocar Uma peça ou outra E tal Vamos lá Dog Ramone Respondendo aqui Num vídeo De tretas e respostas No qual Tretas e respostas São os vídeos Das segundas-feiras Que eu sempre Uso para responder Os comentários de vocês Em vídeos Feitos nos vídeos Da semana Então o Dog Ramone Nesse vídeo Eu falei a respeito Das Gibson Studio E era Eu fiz um comentário Errônio Eu falei que a guitarra A Gibson Studio Não tinha o tampo De Maple Tá E aí o Dog Ramone Ele fala Tem um Studio Faded Do ano 2010 E ela tem o tampo De mogno É uma série Chamada Studio Mahoggan Faded Certo? Pronto Então também Não estou tão errado Assim Existe Como eu tinha visto Essa com tampo de mogno Então Eu nem estava ligado nisso O fato é que existe A Studio Ela existe com várias Configurações Tanto de madeira A minha guitarra Studio Por exemplo Que eu tinha Ela era uma Era um Studio Feita toda De Maple Tá Que era da série Raw Power Então Enfim É interessante isso Vamos ver o que mais Temos aqui Passando bastante Comentário aqui Porque são os comentários Mais novos Que eu já falei A gente já falou Sobre eles Bom Vamos encerrar aqui Aqui já foi tudo Cadê? Ah sim Tem mais um vídeo aqui Que eu falei também Uma outra errada Eu acho que é errada Isso aqui Alguma coisa que eu errei Em vídeo O Pedro Alves Dizendo o seguinte Num vídeo que eu falo Sobre guitarra Sim Guitarra Tajima E aí eu falei A respeito do Tigues Disse que o Tigues Morava na Pompé Se eu não me engano Ele falou aqui o seguinte O Tigues mora Na Praça da Árvore Mas sua oficina Fica em Indianópolis Indianópolis Beleza Beleza Pedro Vamos lá Temos aqui Elogios no vídeo Da música Candy Já Pra quem não assistiu ainda Eu postei Algum tempo atrás Algum Não faz Foi nesse mês ainda Faz duas semanas só Uma semana e pouco só Que é tanto vídeo Que a gente vai deixando Dá uma sacada aí O videoclip Pra música Candy Já Pra quem já baixou Aí o meu EP Pra quem não baixou ainda É só baixar o EP Tá aqui O link pra você fazer O download Tá aqui na descrição Desse vídeo Também junto com o link Pra lojinha de guitarra Que você veja Você vê o link Você pode baixar gratuitamente O meu EP Gravado aí Esse ano The 50 Sessions E na semana passada Eu postei um videoclip Da música Candy Já Blues Que na verdade É uma música Que apesar de ser baseada Em blues Era quase que uma música pop E com uma pegada Meio diferentinha Assim que eu gostei Muito de ter gravado Então se você Curte uma coisa Mais rústica Uma coisa Sem tantos efeitos O som da guitarra Mais amplificador de guitarra Esse tipo de coisa Então saca lá O meu EP Talvez você curta E se você curtir Primeiro que você Baixar de graça De graça Ponto final Tá Mas se você curtir Se você quiser também Apoiar a banda Apoiar a divulgação Desse trampo e tudo mais Você pode fazer Você pode fazer depósitos Lá via PayPal Ou via Pix Pra apoiar Tá bom Vamos embora meus amigos Amanhã tem mais É E vamos nessa Eu não sei Se eu postei pra vocês Aqui um vídeo Ontem Na terça-feira Porque Eu estou completamente Sem internet Aqui já há dois dias Tá Então O que vai acontecer É que eu vou fazer Esse vídeo chegar até vocês De alguma maneira E Eu não sei Se a gente vai Colocar o vídeo de ontem Né Mas só pra caso Você não tenha Acesso ao vídeo Da terça-feira Dessa semana Ele vai entrar Se não entrou ainda Vai entrar semana que vem Perfeito E essa é a razão Vamos embora